No final de semana teve ainda dois confrontos de times que estão brigando ali por uma vaga no G4. No sábado, o Jacobina venceu sua primeira partida, 1x0 contra o Barcelona. E ontem o GQS recuperou batendo o Atlético de Alagoinhas. Roda aí. Nem pro Rodolfo. E aí o árbitro encerra o primeiro tempo. Apitou ali o Bruno Fernandes Moreira. Torcida reage. A insatisfação do torcedor para um péssimo primeiro tempo. E até ali, mais uma partida sem vitória. O Jacobina era o lanterna da competição. Jonas Bruno foi um dos grandes nomes do Barcelona no jogo. Mas foi o Jacobina quem comemorou finalmente. Toque de cabeça! Gol do Jag! Deu o Rafael Salles, camisa 3! Rafael Salles sobe mais do que todo mundo para encaminhar a primeira vitória do Jag da Chapada. Com o resultado, o Barcelona perdeu a invencibilidade. Na próxima rodada, caro Bahia... Então não tem tempo de lamentar. A gente tem que saber absorver a derrota. Claro que a gente tem que sentir a derrota. Não era aquilo que a gente esperava aqui hoje. Mas o futebol é assim. Então a gente tem que levantar a cabeça e já pensar no próximo jogo. Quem estava de olho na partida foi o Jequié. Isso porque uma vitória do Jacobina empurrava o Jipão para a zona de rebaixamento momentaneamente. O time da casa tinha pela frente o Atlético, que perdeu para o Jacuipense na última rodada e queria reencontrar o caminho da vitória. O gramado pesado, depois de muita chuva no Valdomiro Borges, ditou o ritmo do jogo. O Jequié, com cinco alterações em relação à última partida, começou pressionando. E aos 14 minutos, cobrança de falta. A bola pinga na área e Cainan aproveita a sobra para marcar. Gol do Jequié! Cainan, camisa número 11! Vindo o primeiro tempo, o Atlético cresceu. O goleiro Marcos teve que operar o milagre desse chute do lateral Douglas. Cruzamento na medida, batida, marco sensacional! Mas o dia, ou melhor, a noite era dele. Cainan... Olha a chegada, tentativa mais uma vez, o toque na saída do goleiro! Gol do Jequié! Cainan de novo! João Grilo faz o lançamento direto para o camisa 11. Que toca na saída do goleiro Índrio, 2 a 0, o Jequié. Com o resultado, o Jequié sobe para quinto colocado. O Atlético é o sétimo. O Barcelona está logo ali, no G4, na terceira colocação. E o Jacobina é o oitavo, à beira da zona da degola. O levantamento para a área do Luan, cabeceira do Rafael! Gol do Jacobina! Gol do Jacobina! Gol do Jacobina. Gol do Jacobina. O que é isso?